É outra coisa aqui, ó, ah, tá, quando tem, às vezes a vida da pessoa, olha aqui, a pessoa tenta ser positiva, tenta fazer tudo certinho, vocês podem analisar isso aí, a pessoa é ótima, bom, minha vida eu quero que siga esse caminho, quero que dê certo, eu quero isso, quero aquilo, só que de vez em quando baixo um astral, por quê? Porque, ah, meu marido é o próprio baixo astral, meu filho só fala besteira e acha que nada vai dar certo, que não sabe nem o que vai fazer da vida e não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, bom, quando tem, aí a energia é mesma, né? É a mesma energia ali, quando uma fruta tá podre no cesto, o que que acontece? Pois é, gente, todas elas apodrecem, então é muito importante que vocês doutrinem, dominem, sei lá qual é o termo aí, pra atrair essa energia e pra resolver essa energia de casa. Você fala assim, não, 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 aqui ó, fulano, meu marido, né? Olha aqui, ô Carlinhos, ô Paulinho, ô Antoninho, aqui ó, para com isso aí, para com essa energia de treva, essa energia negativa, porque eu não tô na mesma sintonia, a gente tá se afundando por tua culpa, porque só negativo, só negativo, só negativo, então vamos crescer junto, vamos parar de pensar negativo, chega, chega disso, né? Ou vai dar certo ou não vai dar certo, se tu acha que não vai dar certo, então a gente se separa, porque eu tenho certeza que vai, tem que tomar atitude, gente, porque não adianta, quando tem uma pessoa que não funciona, a vida da outra pessoa que tá dividindo uma coberta, um teto, não funciona também, não adianta, várias pessoas eu atendo assim, minha vida não tá funcionando por quê, Marília? Olha, tá tudo aqui pra funcionar, mas por que que não tá funcionando? Ah, tá, tá aí, né? O teu filho tá drogado, tem drogado dentro de casa, quando tem drogado dentro de casa, gente, é doença mental, todo drogado é doente mental, todos os médicos, todos os enfermeiros, todo mundo que trabalha no hospital sabe disso, todo drogado na área da saúde, todo mundo sabe disso, psicólogos, psiquiatras, aliás, todo mundo da área da saúde, é drogado, é doente mental, vai te tratar, vai te tratar espiritualmente também, ó, com internação aqui, os médicos da terra, não adianta só o mundo espiritual, porque tá com obsessor, não adianta, então tem drogado dentro de casa, a vida para, a vida não funciona, tu é atacada espiritualmente, com drogado dentro de casa, ah, mas ela só fuma, ele só fuma maconha, acabou a tua vida, e ralou a vida de todo mundo também, teus filhos, os teus outros filhos não vão dar certo, tu não vai dar certo, e assim tu fica com aquela, é energia, gente, é isso aí, espiritualidade, quando a gente tá na mesma energia, a gente tá na condição da espiritualidade, ou ruim, ou boa, né, se eu tô numa pior, se eu tô cheio de atrito, de droga, de confusão, de briga, de pirraça, de situação ruim, eu tô aonde? na treva, se eu tô numa, num alto astral, maravilhosa, e rindo, e prosperando, eu tô na luz, aí é luz com luz, e vai, cada vez mais luz, e vai, 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 tu cresce, 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 na treva, derruba, derruba, cada vez mais, cada vez mais desce a tua vida, em vez de aumentar, em vez de evoluir, em vez de prosperar, né, gente, então é isso aí, ó, uma pessoa, uma única pessoa, desarmoniza a casa inteira, vocês podem saber disso aí, aliás, eu tenho até experiência com isso, né, quando tem aquele marido ranço, quando tem aquele filho que vem gritando, acabou, acabou a alegria, acabou a harmonia, todo mundo fica já com o pensamento, ah, com o pensamento lá embaixo, torto, por quê? Porque a praga da pessoa veio, com, sei lá, com encosto, com energia ruim, e desarmonizou toda a família, e não funciona essa família, aí começa a falta de dinheiro, falta de energia, insônia, tudo ali, ou a gente resolve, ou não resolve, se a pessoa que a gente tá não resolver, claro, o filho é karma, né, karma, ou tu interna, ou tu conversa com o filho, ou tu dá um jeito, agora marido, marido é livre-arbítrio, e também pode ser um destino que tu pode mandar pra lá, com espaço, né, um destino desviado, que pode ter sido desviado, destino desviado, vou falar em outras lives, que hoje não vai dar tempo mesmo, né, gente, então é isso, bom, eu vou tá indo agora pro meu canal, tem tanta coisa pra falar, que até, é muita coisa que eu vi...